Oi Sociedade! Mô, mais animação! Oi Sociedade! Nossa, que família animada! Letícia Secato! Marcos Beneghel! Fridelena! Fridelena! Vai vendo se tá bom, se tá um ângulo legal! Tá? Pode? Vai! Nosso apartamento vocês já conhecem, a gente fez todo o tour da obra na época da obra, né meu amorzinho? E aí o quarto foi a única coisa que a gente não mostrou, a gente mostrou na época da reforma e tudo mais E não mostramos mais Ele ficou pronto, você tá satisfeito, amor, com o nosso quarto? Não! Nosso quarto é fofo, a gente ama o nosso quarto, mas assim, foi o lugar da casa mais mal feito, digamos assim, né amor? Mas enfim, vamos mostrar, fica aqui, nosso apartamento tem dois quartos Um é meu escritório, que já tem tour aqui, eu posso fazer um atual depois E o outro é o nosso quarto, então, bate na porta E aí Filha Falou aí pra sociedade Oi sociedade Esse é o nosso quarto Esse é o nosso quarto Aí E a gente mandou fazer tudo de marcenaria e tudo mais, fizemos esse espelhão Frida, olha o fogo, minha filha Aqui tem um espelhão que a gente ama, né amor? Muito massa É muito legal esse espelho Tem umas coisas que a gente ainda não acabou, tipo, colocar a tampinha aqui, porque meu namorado não terminou Aí a gente fez o projeto do quarto, tipo, tem coisas que ficaram do jeito que a gente queria É Tipo assim, o espelho ficou muito bom A gente não teve problema com o espelho Ficou lindo, a iluminação também O armário, por questão de interno dele, assim, de tamanho e tudo mais, ficou exatamente o que a gente queria É, ficou muito bom Ficou tudo certinho, tipo, tem bastante espaço e tal Sim Cavitas É... Aqui a parte que eu uso, tá meio bagunçado E aqui a caminha da Frida e Frida dorme no quarto da gente Exatamente Então assim, na questão de armário, eu acho que ficou legal Porém É, o acabamento a gente não gostou Exatamente Ficou bem Na verdade a gente foi abandonado, cara É Essa que é a verdade Tinha que ter vindo pra fazer a manutenção Pra olhar as coisas que tinham ficado errado pra... Pra serem acertadas E isso foi conversado, tá? Sim Só que simplesmente foi deixado de lado A gente tentou várias vezes conversar Mas não funcionou Caiu no esquecimento Então, como prometido, a gente tá gravando o vídeo Pra poder dar um feedback Então assim, o acabamento... Não sei se vai dar pra ver na câmera Mas tipo assim, ficou meio manchado a madeira Aqui, ó Ficou bem mal acabado, olha Existem coisas de manutenção que precisam ser feitas Tipo assim, gaveta que não tá fechando Isso aqui não foi terminado Tipo, o LED tá vendo solto Enfim, não ficou no capricho, né amor As outras partes da casa elas ficaram legais e tal Por conta da marcenaria Mas o nosso quarto assim, a gente ficou bem decepcionado E agora tem um negócio que tipo assim, é a coisa mais bizarra Que me tirou do sério completamente Que foi esse armariozinho Esse armariozinho aqui É, na verdade assim, foi um erro em escala Eu não sei se foi da nossa arquiteta Ou se foi um erro em dupla Enfim Porque eles mediram errado A nossa cama ela é alta, tá vendo? Não é cama padrão baixa E aí quando os móveis chegaram O móvel tava aqui ó Tipo, a cabeceira da cama tava aqui A cabeceira lateral da cama tava aqui E aí eu falei, não, tá errado Ah, mas a medida foi essa Mas tipo assim Aí beleza Aí falaram que ia colocar uma outra gaveta E tava tudo certo e tudo mais Não sei o que Vamos lá Porém Ficou bem mal feito Chego em casa Malfeito não Ficou péssimo Chego em casa e nós temos isto Um dente Um dente Por quê? Mediram a gaveta errada Falou e simplesmente achou que a gente não iria ver É, isso foi bem chato Bom, eu cheguei até a conversar Porque sinceramente eu acho que se você chega numa loja de móvel E encontra um móvel assim, você não compra Não compra Né? Isso eu tô falando de móvel pronto Isso aqui é um modulado, cara Sim Tipo, o cara fez do zero e tudo mais Então é uma coisa que é Erro de medição Então assim, isso eu fiquei bem chateado Tentei resolver várias vezes Porque quando a gente fez o início da obra A gente indicou todos os nossos prestadores de serviços pra vocês Mostramos o que tava acontecendo na realidade E nós nos decepcionamos quando chegamos no quarto Que era a última entrega, sabe? Pra fechar com chave de ouro A gente ficou bem decepcionado E a gente precisava vir aqui falar o que aconteceu Por conta do quanto a gente tem de influência nesse sentido Quando uma pessoa vai contratar um prestador de serviço Então o nosso feedback foi O quarto a gente não gostou A gente não ficou satisfeito Não é que tá bonito ou feio Não é essa questão É a qualidade Acho que quem já fez marcenaria Que já comprou marcenaria Sabe que é caro Você paga por uma coisa exclusiva e duradoura Então assim, qualidade tem que ser o mínimo Agora vamos falar de coisas boas que temos no nosso quarto Bom Primeiro a nossa vista que é linda né amor Vou abrir tudo pra vocês verem A gente ama a vista do nosso quarto A vista do nosso quarto é a coisa mais abençoada de Deus né amor É muito lindo, tipo assim, dá pra vitória inteira A Letícia não gosta, mas eu amo dormir com a cortina aberta Né Fredelena? Não Mas é lindo assim, você deita ali Fica vendo o entardecer, o nascendo sol É maravilhoso E alguns detalhes legais também que a gente amou né amor Tipo o papel de parede Que ficou bem legal Que a gente colocou aqui Ficou muito bom mesmo Aí aqui, atrás da nossa cama Tem esse papel de parede Que é texturizado assim de folhinhas Ele é bem discreto E a dica é essa também Que a gente amou É apostar em coisas básicas né amor Papel de parede básico Tudo básico que não enjoa A minha penteadeira é ó Velha de guerra Desde quando eu morava em república Ela permanece aqui Porque eu amo ela E também que eu não tinha mais dinheiro pra colocar a nova Eu gostei muito da cabeceira da cama A cabeceira também Ficou ótimo Gosto, não amo, mas gosto Ela é bem legal É esse cantinho né Que tem meus livros Uma velhinha Aqui no canto do Marcos a gente colocou essa luzinha Pra de noite ficar mais A Letícia adora deixar essa ligada e não do lado dela Amo essa luz Porque era a minha luz antes de ter o LED ali Antes de eu quebrar a outra também É, o Marcos quebrou Aí eu coloquei um tapete aqui no chão Eu comprei recentemente no Mercado Livre Foi bem baratinho esse tapete E por que eu não investi num tapete bom? Porque temos esse ser humano aqui Alérgico E aí esse tapete é hipoalergênico E lavável Então assim você consegue lavar na máquina Enfim Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do nosso quarto O que vocês tem de sugestão né mozinha Que a gente pode fazer coisas diferentes por aqui E qual é o próximo vídeo que vocês querem ver da gente Juntos no canal Hummm Um beijo Ah, se inscreve gente Se inscreve, comenta, curte, compartilha Não esquece de compartilhar E deixar o likezinho que ajuda muito a família A ganhar dinheiro pra quê? Pra comprar coisas novas pro quarto Comprar ração pra Fridelena Comprar ração pra Fridelena É isso Deixa um like aqui E compre ração pra Fridelena E aí